1, 2, 3, 4 Chegou diferente, me tratando tão bem Tão interessado, como nunca vi ninguém Me olhava nos olhos, perguntando sempre como foi meu dia Me sentia menina, todo preocupado Perguntava se eu me alimentei, era engraçado Fazia meu dia tão bem, foi tudo uma farsa Descobri que você tinha outra vida Com outra menina Mas quantas outras já sofreram muito Com caras como você De hoje em diante A minha paz tem que valer Eu não posso, eu não vou mais aceitar Mais um cara que não venha pra somar Não adianta ter beleza e papo bom É pra você que eu dedico esse som Eu não posso, eu não vou mais aceitar Mais um cara que não venha pra somar Não adianta ter beleza e papo bom É pra você que eu dedico esse som Eu sou meu verdadeiro amor Eu sou meu verdadeiro amor Chegou diferente, me tratando tão bem Tão interessado, como nunca vi ninguém Me olhava nos olhos Perguntando sempre quando foi meu dia Me sentia menina, todo preocupado Perguntava se eu me alimentei Era engraçado Fazia meu dia tão bem, foi tudo uma farsa Descobri que você tinha outra vida Com outra menina Com outra menina Mas quantas outras já sofreram muito Com caras como você De hoje em diante A minha paz tem que valer Eu não posso, eu não vou mais aceitar Mais um cara que não venha pra somar Não adianta ter beleza e papo bom É pra você que eu dedico esse som Eu não posso, eu não vou mais aceitar Mais um cara que não venha pra somar Não adianta ter beleza e papo bom É pra você que eu dedico esse som Eu sou meu verdadeiro amor Eu sou meu verdadeiro amor Eu sou meu verdadeiro amor Obrigado.